o dólar fez uma cirurgia de castração e tá aí com esse negócio que foi dólar é meu irmão isso é chato né pois é tirar dos seus olhos antes de ir para os estados unidos eu não vou deixar de produzir um conteúdo vim aqui pra você em portugal vamos pra guimarães onde tudo começou aqui em portugal vai para guimarães saindo do porto a gente de carro vai demorar mais ou menos uma corinha vou acompanhar o dia hoje tá muito bonito é o tempo que tá se marguendo aqui no carro é isso aí ó tá vendo demora para se arrumar chegamos em guimarães e bora conhecer a sua cidade histórica essa cidade medieval com muita cultura muito história que tá tudo bom Guimarães que cidade linda maravilhosa eu estou impactada vou mostrar muita coisa para vocês porque tá muito bonito eu estou apaixonado para a cidade eu mal entrei eu desci do carro agora e já estou impressionada que lugar meus amigos que lugar cada copo só de cada qual né que será que tem para fazer aqui em guimarães em que a primeira dica para deixar o carro deixa aqui ó parque das hortas tá é de graça vocês deixam aqui coloca no google parque das hortas vão achar estacionamento aqui é de graça deixou o carro aqui o que é interessante esse aqui atrás é uma das igrejas mais importantes da cidade é a igreja nossa senhora da consolação foi a igreja só se construiu em 1576 mas só terminou em 1785 209 anos para fazer esse beijo mas ela é bem bonita né esse jardim aqui se chama o que Flavio Jardim da República do Brasil porque é uma homenagem a República Brasileira é o mínimo né que a gente tem que fazer né tá cheio de turistas aqui na cidade hoje ó tá lotado turista de frango praça o que meu irmão um padrinho de frango porque eu tô morrendo de fome a gente pelo palmoço a gente come de novo porque aqui a comida é boa vamos ver a comida aqui é boa mesmo hein rapaz que empadinha safadão é bonita não é bonita não é bonita não é rapaz porque a comida aqui é boa a pessoa tem que estar com muita fome mesmo porque não é perfeitosa não com fome eu tô aqui Maria que decepção a pessoa sai do Brasil a cruzar o Atlântico para começar aqui não olha que interessante galera isso aqui é o Largo da Oliveira esse lugar aqui e é um lugar muito histórico aqui porque todas essas casas aqui são casas do século 17 imagina são casas muito antigas e outra coisa interessante essa cruz aqui ó rapaz bonito viu essa igreja aqui é uma das igrejas mais importantes da cidade essa igreja se chama igreja das Oliveiras primeira curiosidade aqui de Guimarães essas gárgulas aqui olha que interessante meio que essas estátuas vou falar sobre elas agora estátuas que foram colocadas naquela época estátuas meio aberrações e até hoje eles deixaram justamente para poder preservar né a história a história é tudo isso algumas pessoas falam que foram colocadas propositalmente essas estátuas para que pudesse é assustar ou provocar as pessoas daquela época mas é interessante né essas estátuas né eu já sabia ah já sabia já sabia não sabia não sabia não sabia não eu devia ter comido um solvente no lugar do 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 da empada vamos entrar agora vamos ver se essa igreja é bonita mesmo hein tem que ser né rapaz é interessante né é interessante mesmo ó essa aqui é a rua santa maria rua de santa maria quando você sai da igreja ali ó bom cidade cara nessa rua que é uma das artérias medievais mais antigas ok onde e tá vendo uma noiva olá olha lá está vendo uma noiva ali ó olha que interessante rapaz tá vendo uma noiva com um noivo ali ó o rapaz e tem um fotógrafo ali ó Vocês já casaram ou vamos casar ainda? Já casamos. E aí, gostou de ter casado? Bom, melhoria. Daqui a um ano eu pergunto de novo. Pelo status. Rapaz, eu acho que isso foi um sinal para poder casar. Eu quero casar, quero casar, quero casar. E a galera está aí tomando seu cafezinho, tomando sua cervejinha. Relaxando. Tem lugar para almoçar aqui. Tudo isso aqui é da época medieval, né? Olha que interessante, ó. Medieval, café, bar. E os pratos, ó. 30 euros. Ó, para partilhar. 7, 8. Ah, 30 euros é um joelho de porco com batata e murro. Mas tem coisa aqui de 12 euros. Salmão, 11 euros. Tábua de queijo, 9 euros. Esse aqui provavelmente é um dos restaurantes mais caros da cidade, né? Olha que interessante. A gente está aqui na Praça de Santiago. Essa praça aqui é uma das praças mais legais para você ver casas preservadas do século 17, do século 18. Que são essas casas aqui, ó. Que vocês estão vendo. São casas extremamente preservadas. Ó, ó. Agora a gente está ali roupa no varal e tal. Ó. Casas do século 17, carros do século 18. A galera está entupindo o rabo de cerveja, vinho, sangria e café aqui, velho. Está pipocando a parada aqui, ó. Olha lá o tamanho da jarra de sangria que está aí. Impressionante. Vamos conversar a gastronomia aqui, né? Olha aqui, ó. Pegamos aqui o vinho da casa, o vinho branco da casa. Esse vinho aqui de Guimarães. Finalmente, depois de uma hora, chegou aqui a comida, ó. Isso aqui é filé de robala. Aqui temos bacalhau com nata e outro filé de robala. E eu estou de olho no bacalhau com nata. Deixa de ser olhuda, menina. Oxe, olha, toma a foto da tua. Meu prato está muito pequeno. Eu estou gostando disso. Pequeno não, quando o partido vai ficar grande. Mas está muito sem graça. Não sabe ser chique não, é. Não, quando sou fina, sou do cara na França, mas não sou fina, não. Não, senhora, qual é a tua França. Deixa o prato dele, isso. Eu estou de olho, ele disse que podia dividir, acho que eu vou pedir. Falam muito da comida de Braga, hein. De Braga, não. Vai indo um, dois, três. Não tem que dizer sem Guimarães. Corta, corta, corta. Falam muito da comida de Guimarães, vamos ver se é boa. É bom mesmo. Sensacional. Ó, chegou a conta aqui, mas veio num tablet, que eu não vou dar para mostrar para vocês. Mas deu 42 euros, tá? Para três pessoas, com vinho, com comida. Não é o lugar mais barato do mundo, mas é um preço ok. Eu acho um preço razoável, principalmente no lugar turístico. Ó, estou aqui com a Vera. Vera é de Guimarães. Ou seja, ela está sendo a nossa guia aqui hoje. Vera, qual é a melhor coisa que tem para fazer aqui em Guimarães? Fala aí. A melhor coisa é subir à banha no pôr do sol, com uma cervejinha fresquinha. E aproveitar a via. Ah, a gente vai fazer isso hoje? Vamos, claro. Vamos ver, hein? Olha aqui, ó. Essa aqui é a Câmara Municipal de Guimarães, muito bonita. E isso aqui antigamente era um convento. Interessante, né? Aqui atrás de mim a gente tem o Tribunal de Guimarães, que é um dos tribunais mais importantes de Portugal. Principalmente os casos de crime, obsídios, esses casos mais graves, eles vêm para cá para que possa ser tomada a decisão. Mas aqui não tem prisão. Esse lugar aqui se chama Passos dos Duques. Eles vêm da família Guimarães, eventualmente morreram e não houve mais... Sim, mas é a bispa entrar na extinção, acabar a família todinha, tipo, não ficou ninguém, um ser vivo. Por que você está tão interessado nessa família? Porque eu acho que o amor da minha vida é daqui, entendeu? Por causa do tamanho da casa. Então eu venho por causa do tamanho da casa, porque eu me sinto tão bem aqui, um ar tão puro assim, tão energido aqui. Foi um negócio tão diferente que eu digo, rapaz, acho que eu sou dessa família. Mas já morreu todo mundo, ou seja, basta colocar a lenha, eu vi sim. Não, basta não é. Se tu não acredita em outras vidas, eu acho que é tipo, em outra vida eu fui casado com alguém daqui, e eu preciso encontrar ele hoje. Aí tipo assim, tem que ter um tatatalatatatatatatatatatata que seja herdeiro também, né? E que eu consiga encontrar o herdeiro da minha vida. É alguém tem que ser herdeiro, né? Tem que ser herdeiro. e resumindo a história de Guimarães é o seguinte, aqui é o berço de Portugal. Foi aqui onde tudo começou, porque Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, para ele se tornar rei, ele teve que brigar com a mãe dele. Imagina, a mãe dele era casada com um cara que não sei o quê, tudo era um rei de Castela, que era uma coisa só, e aí esse cara, esse Dom Afonso Henriques, brigou com a mãe dele e tornou Portugal independente do rei de Castela, que depois veio se tornar Espanha. E aí fica o questionamento, se ele não tivesse brigado com a mãe dele, hoje Portugal não seria independente? Então, obedeça suas mães. Imagina naquela época, naquela época não tinha nada, a turma ficava no jardim, aí ficava aqui, deitado, o povo não fazia nada naquela época, era só guerra, transar e comer. Era a única coisa que o povo sabia fazer naquela época, porque não tinha problema. Isso aqui é o Palácio dos Duques, uma coisa interessante é o seguinte, isso aqui foi construído pela família Bragança, essa casa, essa mansão gigante, e isso mostra o poder que aquela família tinha naquela época, a quantidade de dinheiro também que eles tinham, mas hoje é um museu, praticamente a família se desfez, e hoje virou um museu que dá pra você visitar. Ok, ok, rapaz? As flores estão tão bonitas que parecem de mentira. É não, vamos ver, são tulipas, sabia? Tulipas, são bonitas, né? Vamos ver. Vamos ver se é de mentira agora. Ei, eu só sei que é tulipa, sabe por quê? Porque na época que eu tinha um Windows, aí tinha papel de parede, e aí tinha lá tulipas. Por isso que eu sei que são tulipas, mas são de verdade. Outra coisa interessante, Guimarães, em 2012, foi eleita a capital verde da Europa. E todo ano eles tentam ser eleita de novo, mas só foi uma vez. Mas tá bom, já se orgulham disso, né? Foi uma vez, tá tudo certo. E fica falando pro resto da vida. Ó, essa estátua aí é do rei Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. E é sempre um problema aqui pra eles, porque aquela espada que ele tem ali, sempre é roubada. Então se você pode perceber aí, é de todo um zoom. Olha que interessante. É diferente a cor da espada da estátua, porque a galera sempre rouba. E você achando que aqui na Europa não tem roubo, né? Vai, vai siludindo. Uma coisa interessante que é o seguinte, a galera daqui do norte fala que do porto pra baixo é tudo mouro. E a galera lá do sul fala que do porto pra cima eles são tripeiros. E por que tripeiros? Porque na época das guerras e tudo isso, a população tinha que comer tripa pra poder passar comida pros soldados, pros soldados poderem lutar. Não é isso? Tá certo? É certíssimo. Estudei bem? Fiz o dever de casa? Muito bem. Então você não é tripeira? Não, não, Deus me livre. E a galera lá de baixo é o quê? Mortos. Existe uma rivalidade muito grande. Inclusive, existe uma rivalidade do time de futebol, que é... Ah, desculpa, não ouvi. Ah, vou prestar atenção. Qual é a rivalidade do time de futebol aqui? Fala aí. Ah, Braga e Guimarães. Quem é o melhor? Guimarães. Sempre? Sim. Mas você torta do Benfica. Estou bem fica. Então você não pode nem falar. Guimarães, Vitória. Ah, e aqui não se pode chamar Guimarães ao clube de Vitória. Por quê? Porque as pessoas daqui vêm e colocam Guimarães é cidade, Vitória é apenas o clube. Ah... Ou seja, o clube não se chama Guimarães, o clube chama Vitória. Ou seja, tem que separar. A galera aqui é bem patriota, hein? A galera aqui é meio... É proud of the city. E agora a gente está indo ver o pôr do sol na Penha, que é um dos lugares mais altos aqui em Guimarães. Tem um teleférico, mas, segundo a local aqui, falou que o teleférico os vídeos não são tão bonitos assim, meio sujos. Então é melhor a gente ir de carro que a gente consegue ter esse panorama melhor. Então estamos indo aqui nessa estrada bem apertada, mas cheio de mansões aqui. Você vê que a galera que tem dinheiro fica sempre em cima, né? Tudo na nossa vida é assim, né? É uma pirâmide esse negócio aqui. Então, vamos lá. Vamos olhar. Olha que interessante. Essa estradinha aqui, pô. Não dá nem para passar um carro de uma pessoa. Tem que esperar a pessoa passar. E se vinha um carro de lá, já era, né? Ou seja, olha lá. Boa tarde, senhora. Olha isso aqui. Mal dá para passar o carro. Por favor, não venha carro. Por favor, não venha carro. Por favor, não venha carro. Na real, eu queria que viesse para poder... Para poder dar treta na vida, hein, galera? São quantas escadas? Tu sabe? Não, são milhares. Depois de algumas escadas, chegamos aqui. Finalmente, quase no topo. E parece muito com cinta isso aqui. Chegamos aqui. Olha que lindo. Sério. Antigamente, aqui tinha umas barraquinhas que vendeu bebidas e tal, mas parece que não tem mais, ó. Virou tudo obra. Ali está o sol. Uma mão de nuvens. Agora vem de moto também aqui. Olha lá. Agora vem de moto, ó. motoqueira aqui, de Portugal. E aí, o que você está achando desse pôr-do-sol? Olha o casal atrás. Cadê o teu boy? Ele está procurando. Ele é aqui onde pode casar desse pôr-do-sol. Nunca mais era a gente. Rapaz, está bonito, está não? Então faça só a propaganda. Você está solteira? Assim, talvez. Depende. 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 De quem está me perguntando. A gente vai na capela aqui agora. Vera falou que é rápido. Não ia dar muito não, mas... Olha, assim, parece que é um pouco longe, hein, Vera. Ô, Vera, está... Está... Aqui você vê a cidade de Guimarães, que não é uma cidade tão pequena, mas também não é uma cidade tão grande. Tem aproximadamente 160 mil habitantes. Então é como se fosse metade de Caruaru, que é a cidade que eu vim. Por aqui eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa cidade chamada Guimarães. Uma cidade muito bonita, vale muito a pena visitar. Deixa o teu like, se inscreve no canal. E aí, Luana, o que é que está achando dessa vida? Não, moça, eu fui pobre um dia, não lembro. E aí, Luana, o que é que está achando dessa vida? E aí, Luana, o que está achando dessa vida? Obrigado.